Olá, para quem não me conhece, eu sou o Marcio Alves, e estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo da Palavra de Deus sobre a purificação do santuário através do sangue poderoso do nosso Senhor Jesus. E eu convido você que não assistiu os três primeiros estudos, convido você a assistir para que você esteja inteirado do assunto que nós vamos tratar aqui nesse estudo hoje, que é uma continuação desses três estudos que nós fizemos atrás. Ok? Vamos fazer uma oração? Ó Senhor, nosso Deus, Senhor nosso Pai Celestial, nós pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, e suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha nos guiar nesse estudo. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos irmãos, eu quero convidar vocês para estudar um pouquinho deste, um pouco mais desse estudo, sobre o santuário celestial. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos começar ali no verso 1, depois nós passamos para o verso 4. Aqui nós vamos estudar hoje, qual lei que a nova aliança, qual lei que a obra de Cristo no santuário celestial vai ser imprimida, gravada no nosso coração? Qual lei que é? E qual a forma que acontece essa impressão da lei, essa gravação da lei de Deus no nosso coração? Então, esse será o tema, o assunto de hoje, ok? Vamos lá, então diz assim, ó, lá no capítulo 9, no verso 1, diz assim, Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Então, a primeira aliança, nós falamos que existem duas alianças. E na primeira aliança, então, existia um santuário terrestre. E esse santuário terrestre era uma representação do santuário celestial, onde Cristo é o sumo sacerdote. Da mesma forma que Araã era o sumo sacerdote do santuário terrestre, Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote do santuário celestial, do qual Araã era só uma representação, ok? Então, nós vemos que ali, no verso 4, agora diz assim, Ao qual pertencia um altar de ouro, para incenso, agora nós vamos ver alguns dos móveis que tinha dentro desse santuário terrestre, para que nós possamos entender o que tem no santuário celestial. Ele diz assim, ó, E a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Araão que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, é interessante que, lá no santuário terrestre, lá no segundo compartimento, existia a arca da aliança. A arca da aliança. E diz que dentro dessa arca da aliança, tinha as tábuas da aliança. As tábuas da aliança. E nós vamos ver o que que significa essas tábuas da aliança. Nós vamos ver aqui na Bíblia o que significa, o que eram essas tábuas da aliança. E é interessante que agora nós vamos ver alguns versos da Bíblia, onde que nos prova que há um santuário no céu. Um santuário celestial no céu. Da mesma forma que nós estamos estudando aqui, há também versos da Bíblia que diz que há um santuário no céu. E que lá no santuário celestial também tem uma arca, uma arca da aliança. Vamos lá? Lá em Apocalipse capítulo 11, capítulo 11, diz isso bem claro pra nós. Diz assim ó, capítulo 11 ó, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então diz que João, o apóstolo João teve uma visão. Então Jesus deu uma visão pra ele, no qual nessa visão ele vê os céus abertos. E lá ele vê o santuário celestial. E no santuário celestial ele vê a arca da aliança. E quando a gente estuda profundamente a Bíblia, a gente vai entender que essa arca da aliança era a base do trono de Deus. Era a base do trono de Deus. Porque no santuário terrestre, essa arca da aliança, ela era ali que a presença, a glória de Deus, o sheikinah, se apresentava para o povo de Israel. Ali que o sumo sacerdote podia ver no dia da expiação, o sheikinah, a glória da presença de Deus. Então simbolizando que lá no céu a arca é a base, é a base do trono de Deus. Onde Deus, ele tem a sua, onde o trono de Deus está e Deus está sentado no seu trono. Então o apóstolo João teve esse privilégio de poder ver. E aqui no capítulo 15 de Apocalipse diz assim, no verso 5 Depois dessas coisas eu leio, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então agora nós vamos ver o que é as tábuas que nós lemos e que é o testemunho. As tábuas e o testemunho são a mesma coisa. E nós vamos ver então o que é, o que é isso. O que que é essas tábuas? O que que tem nessas tábuas? Quando a gente abre lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 10, no verso 1, diz assim ó Naquele tempo me disse o Senhor, lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Então, Deus falou para Moisés, Moisés faz uma lavra, duas tábuas de pedra, que nem as primeiras, e faz uma arca, que é a arca da aliança. E daí lá no verso 4, no verso 4 em diante, diz assim ó Então escreveu no verso 3 Assim fiz uma arca de madeira de acaça, lavei duas tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escrita, os dez mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor nas deu a mim. Então, aqui a gente vê, claramente, que as tábuas foi aonde Deus escreveu os dez mandamentos. Deus, com o seu próprio dedo, escreveu os dez mandamentos nessas tábuas. E mandou Moisés colocar essas tábuas dentro, dentro da arca. Então, meus irmãos, aqui a gente sabe que dentro da arca da aliança, a qual João viu lá no céu, está os dez mandamentos. Os dez mandamentos de êxodo 20. Então, é ali, na arca da aliança, que se colocava os dez mandamentos. E esses dez mandamentos, é os mandamentos, qual Deus quer imprimir no nosso coração, através da obra de purificação do santuário. Amém, meus irmãos? Então, é ali na arca que tem, que contém os dez mandamentos. E quando a gente, lá no santuário celestial, a arca da aliança, é a base do trono de Deus. E, na base do trono de Deus, a base do universo de Deus, é a lei de Deus. É a lei dos dez mandamentos que rege o universo. É a lei dos dez mandamentos que é a base da legislação de Deus. Então, os dez mandamentos estão no céu também, como estavam aqui na terra. E foi dados pelo próprio Deus. E foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas os dez mandamentos. Deus não incumbiu ninguém para dar os dez mandamentos. Ele próprio deu os dez mandamentos. Porque é algo importante. É algo extremamente importante. Os mandamentos são a norma, a norma. O plano de Deus para governar o universo. E é a norma de governo que Deus quer estabelecer no seu reino. Amém, meus irmãos? Então, quando Cristo ministra no santuário celestial, ele ministra sobre o plano dos dez mandamentos. Imprimindo, imprimindo essa lei no nosso coração. Porque a lei de Deus é o reflexo do caráter de Deus. Amém, meus irmãos? Que maravilhoso quando nós estudamos a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui quem que de fato, quem que de fato estava lá quando foi dado os dez mandamentos. Quando a gente vai no livro de Neemias, capítulo 9, e a gente compara com o primeiro coríntios, a gente vai entender quem que estava lá, junto com Deus, dando os dez mandamentos. Quando a gente lê lá no livro de Neemias, capítulo 9, no verso 12, diz assim, Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvens. Presta atenção, meus irmãos. Coluna de nuvens. O que que está falando aqui? Aqui, Neemias está lembrando que o povo de Israel, lá no deserto, eles eram guiados por uma coluna de nuvens durante o dia. De dia, Deus os protegia do sol escaldante, do sol forte, através de uma coluna de nuvens. E era Deus os conduzir através dessa coluna. Ali, a presença divina ia nessa coluna de nuvem. Nós vamos saber quem que estava ali nessa coluna de nuvem. Quem que era a presença divina que estava nessa coluna de nuvem. Presta atenção. E diz assim, no verso 13. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E diz que esse que estava na coluna de nuvem foi o que desceu no monte Sinai e deu as leis, os dez mandamentos. E escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra que estavam dentro da arca. Foi esse mesmo que estava lá na coluna de nuvens, foi o que deu os dez mandamentos. E diz mais, e o teu santo sábado, meu filho, lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. E ali nos dez mandamentos estava a lei do sábado, o dia de sábado, para guardar o sábado. Então a gente vê que o que estava guiando o povo de Israel nas nuvens foi o que deu tanto a lei dos dez mandamentos, inclusive o mandamento do sábado. E escreveu nas tábuas os mandamentos que é colocado dentro da arca. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente compara isso ali com o livro de Coríntios, e a gente vamos abrir aqui na Bíblia para a gente constatar isso. Veja quem que é, quem que é esse ser maravilhoso que estava ali. Quem que era? Vamos tirar isso a limpo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 1 em diante. Diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Lembra da nuvem lá de Neemias? E todos passaram pelo mar, o mar vermelho, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então, esse ser poderoso, maravilhoso, divino, é o próprio Jesus. Jesus estava lá com o povo no deserto, na nuvem, guiando o povo. Jesus, junto com o Pai, desce no Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos, nas tábuas. E é Jesus, então, que nos deu os 10 mandamentos. Amém, meus irmãos? O Pai e o Filho estavam lá no Monte Sinai e eles deram a lei dos 10 mandamentos. Essa mesma lei que nós encontramos no santuário terrestre e nós encontramos também no santuário celestial, que é a base do trono do governo de Deus, a lei dos 10 mandamentos. E é essa lei da nova aliança que, então, que é gravada, impressa no nosso coração. Essa lei que Deus quer imprimir através da obra da purificação do santuário no nosso coração. Deus quer gravar no nosso coração essa lei dos 10 mandamentos. Amém, meus irmãos? E aqui nós vamos ver, então, como eu disse, como que é esse processo de gravar a lei dos 10 mandamentos no nosso coração. De que forma que acontece essa impressão? Como que Deus tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne? Como que Deus faz essa obra de tirar as obras mortas? Como nós vimos no estudo passado, tira as obras mortas. E as obras mortas são as obras do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus tira essas obras mortas e impime e grava no nosso coração a lei dos 10 mandamentos. Vamos ver? Lá no livro de 2 Coríntios, nos vai dizer de forma clara como que funciona essa impressão que Cristo quer fazer nessa segunda aliança. Abra lá, 2 Coríntios, e aqui é muito lindo, meus irmãos. É muito lindo, preste muita atenção, porque é muito maravilhoso. É um espetáculo, o plano do evangelho. Quando você entende o plano do evangelho, o que Cristo quer fazer na sua vida, então, é aí que nós somos transformados. É aí que nós vemos que os nossos problemas são pequenos, através do Deus glorioso que nós temos. Amém? Vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 3, nos mostra como é feita essa impressão. Quem que faz essa impressão da lei dos 10 mandamentos no nosso coração? Na nossa mente. 2 Coríntios, capítulo 3 em diante, diz assim, ó. 2, verso 2 em diante. Capítulo 3, no verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, todos os que aceitam Jesus e deixam que Jesus faça essa obra no coração, de imprimir os seus 10 mandamentos no coração, é um testemunho vivo. É um testemunho lido diante de todos os homens. E aqui diz assim, ó. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, meus irmãos. Que maravilhoso. Agora, aquela obra que foi feita lá no Monte Sinai, quando Deus, através de Jesus, o Pai e o Filho, escreveram a lei dos 10 mandamentos nas tábuas de pedra, agora essa obra é feita na Nova Aliança, no Ministério do Santuário Celestial, essa impressão, essa escrita é feita no nosso coração. Agora, nas tábuas de carne do nosso coração, através do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Amém, meus irmãos. Deus quer tirar os nossos pecados. Deus quer tirar as obras da carne, as obras mortas. Os nossos pecados que nos causam problemas, prejuízos, dor, luta, miséria, dificuldade. Todos os tipos de problema. Deus quer tirar do nosso coração. E agora quer escrever a sua lei, o seu caráter, no nosso coração, através da obra maravilhosa do Espírito Santo. Agora, as tábuas, não é tábuas de pedra, mas as tábuas de carne do nosso coração. Deus quer dar para nós um coração de carne, um coração que ama a lei de Deus, que tem almejo em fazer a vontade de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que gosta, que tem prazer na lei de Deus, em cumprir e guardar os seus mandamentos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Tirar o nosso desejo carnal, as nossas inclinações carnais, e quer colocar um desejo para fazer a vontade de Deus. Essa é a obra de Deus, que Cristo quer fazer através da ministração, da purificação do santuário. Amém? Louvado seja Deus. E aqui, para provar de fato que isso é realidade, diz assim, E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvaneceste, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Lembra que quando Moisés desceu com as pedras dos dez mandamentos, carregando as pedras dos dez mandamentos, o rosto dele iluminava de glória, porque ele foi na presença de Deus. Agora, se naquela época foi assim, o rosto de Moisés iluminava, porque ele estava na presença de Deus, ele carregava os mandamentos de Deus, imagina quando Deus escrever os seus mandamentos no nosso coração. Então, o nosso testemunho vai ser um testemunho vivo. Não vai ser um testemunho forçado, um testemunho mecânico, um testemunho de faz de conta. Não, vai ser um testemunho vivo, porque nós vamos estar guardando a lei de Deus, porque o próprio Espírito Santo vai estar habitando e trabalhando no nosso coração, meus irmãos. Essa é a obra que Cristo quer fazer na sua vida. Essa é a transformação que Cristo quer fazer na sua vida. E se você entra pela fé e participa da ministração, da purificação do santuário, então você tem essa obra acontecendo no seu coração hoje. Mas se você não entra na ministração do santuário celestial, se você não entende a obra do santuário celestial, se você não aceita a obra do ministério celestial, do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, Então, o que acontece? Você não tem essa obra. Você não tem o caráter de Cristo sendo impresso no seu coração. Então, por isso eu digo para você, você deve estudar essa obra. Você tem que crer nessa obra. Você tem que pesquisar a Escritura Sagrada e se atentar e começar a fazer parte dessa ministração que Cristo quer fazer na sua vida. Hoje e agora não há tempo a perder. Porque se você não está nesse processo, Então, a sua vida, ela corre perigo? A sua vida corre perigo. E essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Amém? Louvado seja Deus.